E hoje no mergulho de pérolas para Jobim, esse foi o projeto que inseriu aí o duo Vieira no circuito da música popular brasileira contemporânea, trazendo para o público pérolas singulares em tributo ao grande maestro Tom Jobim. Além de Tom, a dupla homenageamos aí, né, os 60 anos do marco inicial da Bossa Nova, comemorados em 2018. É daí que vem a originalidade do projeto, tendo em vista a riqueza e a importância desse repertório para a música brasileira. Por isso, Rebeca e Ricardo Vieira cantam e encantam a nossa tarde de hoje através de videochamada. Muito boa tarde, que alegria ter vocês aqui, mesmo que seja de forma virtual, hein? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, telespectadores. A gente é um prazer poder estar na casa de vocês, compartilhando um pouco da nossa arte com vocês. Olha, dá para vocês falarem um pouquinho, né, do que significa Tom Jobim para esse duo? Ah, o Tom é um maestro soberano, né? Ele é uma das maiores representações da música brasileira, né, desde o seu aspecto como arranjador, como compositor, como músico, né, com uma excelência musical e referência para tantos outros grandes nomes que surgiram após a sua passagem por aqui. Então, ele é extremamente importante. Sim. E vocês fazem arranjos bem trabalhados, não é mesmo? Sim, são arranjos adaptados para voz e violão, de um repertório que foi feito para voz e orquestra, né, Ricardo? É, porque nós fizemos um recorte, Jaqueline, de um período da obra do maestro Jobim, que vai ali de 1947 até 1958, o período pré-Bossa, né, aquilo que estava anunciando a Bossa Nova. Então, os arranjos eram muito orquestrais, eram maravilhosos. Era para rádio, né? Era para rádio, né? Sim, sim. Então, tinha aquelas orquestras que tocavam ao vivo, né, aquelas maravilhas. Então, nós incorporamos aquela linguagem, né, aquela referência e adaptamos para arranjos, para violão de sete cordas e a voz maravilhosa da Rebeca. Olha só, pois é. Mas, além de joguinho, alguns prenúncios da Bossa Nova aí também têm espaço nesse repertório, né? Sim, com certeza. Dolores Duran. Na verdade, nós contamos essa história da Prebossa pelo viés Tom Jobim, mas, na verdade, outros nomes já estavam ali tocando o samba-canção, o bolero, de uma forma diferente, né? O próprio garoto violonista, ele já empunha ali harmonias que já eram diferenciadas para a época. E o Jobim, então, nossa, incrível, né? Sim, olha, eu vou pedir para vocês já prepararem algo para a gente, enquanto eu dou um recado e eu volto já, já. Fechado? Fechado. Nossa, já senti o clima da nossa tarde musical, não é? Agora é o seguinte, eu quero falar com você aquela dica da Jaque. Você gosta, não é? A gente prepara sempre com muito carinho e, ó, estamos vivendo um cenário econômico de muita instabilidade. É o momento de muitas empresas diminuírem as despesas e potencializarem os seus ganhos. E é aí que entra a MaxiPay, a maquininha de cartão com a menor taxa do mercado e ainda com capital de giro pré-aprovado para ajudar você a crescer. Fale agora no WhatsApp 799-9801-0589 e peça a sua. É um privilégio para a MaxiPay trabalhar com você, pessoa física e jurídica. MaxiPay, a maquininha da Jaque com a menor taxa do Brasil. MaxiPay pediu, chegou. Fale agora no WhatsApp 799-9801-0589 e peça já a sua maquininha. Saiba mais em maxiPay.com.br. E vamos agora sim com a música do projeto Dentro de Casa. A gente vai cantar uma música desse projeto Dentro de Casa, que é um projeto solo meu, mas que a gente faz em parceria, né, Ricardo? Os arranjos são do Ricardo, as músicas a gente compõe juntos. A gente lançou recentemente o Maracajú, que é uma homenagem à cidade de Aracajú. Com a poesia maravilhosa do Rian Santos. Hoje pode, tudo pode, aqui e agora virado e curio, hoje pode, tudo pode, na beira do mar eu só sei dizer que hoje pode, tudo pode, aqui e agora virado e curio, hoje pode, tudo pode. Na beira do mar eu só sei dizer sim. Um pé descalço, um ligeiro passeio, um laço de festa em busca de azul. Hoje pode, tudo pode, tudo pode, aqui e agora virado e curio, hoje pode, tudo pode, na beira do mar eu só sei dizer que hoje pode, tudo pode. Aqui e agora virado e curio, hoje pode, na beira do mar eu só sei dizer sim. Nossa! Nossa, que lindo, gente! E agora a gente volta com o Duovieira. Ó, nós queremos saber aí, né, como é que a gente pode acompanhar essa dupla nas redes sociais. Que isso, todo mundo aí já apaixonado, né, por essa voz, por esse talento no violão. Que bacana essa nossa quarta-feira, viu? Sim, vocês encontram a gente no Instagram, arroba Duovieira. Também no YouTube, no Facebook. Por lá vocês podem acompanhar os nossos últimos trabalhos, vídeos, entrevistas. Enfim, as últimas novidades do Duovieira, como o Projeto Seresto. A gente tocou aqui algumas músicas pra vocês. Pode seguir a gente lá. Olha, é um trabalho lindo que vocês estão, né, nos proporcionando. E eu digo pra vocês, assim, que realmente fico feliz, né? Esse programa foi lindo com a participação de vocês. E eu quero saber, o que é que não pode faltar no repertório do Duovieira? Não pode faltar a primeira música que a gente tocou quando a gente se conheceu na Ricardo. Exatamente. Foi meríssima. Olha só! Então foi muito marcante. Foi muito marcante. Que legal, né? Eu disse que a gente é de Ricardo e nós tocamos a música juntos. Dali vieram outras 20 de uma vez. Nossa! Mas essa foi a primeira e a gente sempre coloca pra encerrar o show e contar um pouco da nossa história. Ai, que bacana! Então faz isso pra gente agora! Pronto, vamos fazer. Um, dois, três, um, dois, três, um... Um, dois, três, um... Música Que lindo, sensacional, ó, é hora de agradecer a você de casa, tá acabando, gente, agradecer a esse duo incrível, nossa, desejar muito sucesso, muito, muito mesmo, porque assim, foi maravilhoso contar com vocês aqui, dizer pra você de casa, gente, vai encerrar a atividade aqui no estúdio, e segue aqui, né, na emissora, então, a utilização de máscara é essencial, não deixa os cuidados de lado, todas as vezes que forem sair, usem máscara, leve álcool em gel, tudo isso pra que a gente evite aí, né, a proliferação desse vírus. Então é isso, quero agradecer a participação do Duo Vieira aqui no programa, dizer que já estou com a minha máscara, porque encerrando a atividade aqui no estúdio, a gente continua nas dependências da TV Atalá e tem que utilizar a máscara por medida de segurança, lança um protocolo necessário pra esse momento de enfrentamento da pandemia, né, você de casa, faça o mesmo, tá, usa máscara, álcool em gel, todos os cuidados necessários. Muito obrigada mais uma vez, Duo Vieira é sucesso, pra gente encerrar esse programa com chave de ouro, vocês podem tocar pra gente mais uma, por favor, beijos, fiquem com Deus, tchau, gente. Você sabe que é ter um amor, meu senhor, eu vou curar por uma mulher, e depois encontrar este amor, meu senhor, nos braços de um corpo qualquer, você sabe que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer, e depois encontrar o meu braço, que nem um pedaço do seu, pode ser, a pessoa de termos de aço, sem sofrer nas ganhas e sem coração, mas não sei se passar nenhum aço, talvez não lhe venha qualquer reação, eu não sei se o que trago no peito, ciúme, despeito, amizade, loucão, eu só sei que é ter um amor, meu senhor, eu vou curar por uma mulher, e depois encontrar este amor, meu senhor, nos braços de um corpo qualquer, você sabe que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer, e depois encontrar o meu braço, que nem um pedaço do seu, pode ser, e depois encontrar o meu braço, que nem um pedaço do seu, pode ser,